Agora é a Hora do Esporte, com Agnaldo Santana. Muito bem, meus amigos da Sertão Kijing. Estou aqui, hoje está bastante calor na cidade de Kijing, por isso estou fazendo aqui no ar fresco, sem camisa. Mas para trazer para vocês os bastidores do torneio feminino que tivemos ontem lá no estádio municipal de Kijing, no Antenousão. Com organização do nosso amigo Jota Filho e também do nosso amigo Jorge Pimentel, narração de José Mariano Cardoso. Eu peço desculpas por algumas entrevistas, o microfone deu uma pequena falha, né? A exemplo da entrevista com o nosso amigo Itamar e também nosso amigo Cleuci. Infelizmente o áudio não foi captado, mas muito obrigado ao Itamar, Cleuci e a outros tantos que deram entrevista para o nosso canal no jogo de ontem, que foi aniversário da cidade de Kijing, 62 anos de emancipação política. Então vamos lá acompanhar os bastidores. Vamos lá! Só você Eu tô com saudade Aquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não por você não vai Eu tô com saudade Aquela mexidinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não por você não vai ser ninguém É pra dançar Se não por você não vai ser ninguém Só você Pro meu coração querer Já me envolvi com outras Não consigo te esquecer Aquele abraço Só você que tem O seu beijo É só você que tem Volta bebê, volta bebê Agora é agora! Eu tô com saudade Aquela mexidinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não por você não vai Eu tô com saudade Aquela mexidinha que tu tem Volta bebê Volta neném Se não por você não vai ser ninguém Eu! Assim eu tô com barmaria Mas quem ganhar pra mim Pra mim sempre é bom O meu futebol tá sempre avançado Mas o Marcos Polino e o Tava O Júlio também é isso Bom dia, tô lá! Aniversário da cidade de Quijinga Que dá uma data muito especial Hoje são 60 anos de história A cidade de Quijinga Contratando mais um ano de vida Uma cidade Ainda jovem De 62 anos Mas já com muita história A nossa cidade de Quijinga E hoje estamos aqui No grande evento esportivo Aqui em Quijinga O jogo das mulheres Não é esportivo Das mulheres E a gente tá aqui Fazendo a cobertura Desse grande evento esportivo Cobertura Até pro nosso amigo José Mariano Que tá com o FM Tá com o FM José Mariano Fazendo a cobertura aqui também Desse grande torreio E estamos por aqui Marcando pra eles Apoiando esse grande Poder esportivo Nessa tarde Poder esportivo Nessa parte especial A cidade de Quijinga É isso Tá torcendo pra cobertura Tá torcendo pra cobertura O senhor tá torcendo pra cobertura O senhor tá torcendo pra cobertura Não, Guilherme Não, Guilherme Não, Guilherme Eu tô só assistindo aqui Acompanhando Mas não tô torcendo pra ninguém O primeiro jogo No segundo jogo Até que eu torci Pra os meninos Aqui do Quijinga A equipe Do Jota A equipe do Quijinga Que é a base da seleção De Quijinga A gente torceu um pouquinho Mas agora a gente tá Deu A gente tá só assistindo Pra finalizar Muito abraço pro pessoal Muito abraço Manda um abraço Para todo mundo Todo pessoal Do canal Do canal do nosso amigo Aqui é o Sertão Quijinga E abraço a toda a galera E pedir que a pessoa Se inscreva Pra acertar o Quijinga Se inscrevam Pra atingir Mais ainda Seguidores Pra que possa ajudar Até mais o canal E Que as pessoas Que possa ajudar Mais o canal E que mais pessoas Assistam Os vídeos Acompanhe A trabalha com o Agraal Santana Na Sertão Quijinga Valeu Obrigado Valeu Agnaldo Até a próxima Só você Eu tô com saudade Aquela cidadinha que tu tem Volta bebê Volta neném Se não for você Não vai Eu tô com saudade Aquela minha chitinha Que tu tem Volta bebê Volta neném Se não for você Não vai ser Tá tudo bom Já conversou com o Dona Vitor Rapaz que tem Mão da força Esse time da nega Esse time não pede Pra ninguém não A nega é perigosa Dá vontade De assistir até amanhã Chegou que hora Oi Chegou que hora Cheguei aqui Era dez horas Dez horas Fui em casa Não saí Não sei Mas é bom Divertido demais É muito bom É importante É isso aí Tá em casa Ficou com o gelo machista Aí tu manda pra ela Pra ela Acha graça É lógico É lógico Minha réplica comigo Mas eu gosto dela Não tem futuro Não pode não Ela pode me bater Mas ela não separe Se bate ou vai não Se não vai Já tá morto Agora morre É lógico Não tem futuro Não Mas tá bom Fazer o que A vida é assim mesmo Vida que segue Valeu Estamos aí na bocada Valeu Valeu Aquele abraço Só Deus é que tem Seu beijo É só você que tem Volta a bebê Volta a bebê Volta a bebê E agora Mas é a nega Ele tá esboçando o time No pé não No pé não No pé não No pé não A gente joga A gente joga A gente joga mais que os homens Não vai nem pedir o acidente Não vai nem Não vai nem Eu tiro o chapéu Pra gravar a dele Porque ela joga a bola Agora fala aquela história De você Fala aquela história Fala aquela história Vai fazer o cruzamento Eu jogava Eu jogava Eu jogava Eu fui me der a bola Me dividi mais Ele ficou lá A bola Estou na bola Saiu o cinco sexto Já que o joelho Lá com o outro Ele morreu Marcando Eu tô vivo Mas ainda tô Marcando Mas eu queria Que ele tivesse Marcando Pra gravar Mas eu E ali E ali Que jogo foi Aquilo lá Que jogo foi Que jogo foi Era um mapa Não Era um jogo De Abacisco Tá Na Eu jogava Toda tarde Era eu Falei da língua Era o barato Era o carlinho O carlinho O carlinho O carlinho era muito Pela festa Com o pai da feira Também Pela festa Foi fazer um tapa Num reverter Sozinho Sozinho Tira limita Tira limita É nem você É nem você Eu não falei O time do pai de jota Não perde Não perde Eu queria Mas vai 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 Não tem muda Quem sabe Quem sabe Quem não sabe 3x0 Meu Deus De essa maneira Bola com o Jéssica Incansável Bola lá Pela direita Bola com o Capacabra vai sair Se sair no fundo Descanteio Vamos ver O juiz Acompanha Não A bola Não saiu E a Lauane Consegue tocar Mais atrás Roda Passa Pete Adianta Vem da boa Vai cá Está 1x0 Para as águias Olha a bola tocada Tocou aqui com o bico De calcanhar Vem da habilidade Passou e fingiu A bola vem para a Cailane Aqui pelo lado direito Cailane Vem da bola Vem junto com a marcadora Cailane Cailane Olha a galeguinha Aqui do lado direito Cailane Roda La Bambé Maia Olha o toque Para a Cailane Olha o que o Jardim Interrou Ela vai Trás Mas as meninas Estão jogando Fila na bola Não é dentro Estão jogando Que é uma maravilha Estão jogando Que é uma maravilha O Azele continua Segue passando Para a próxima fase Do momento Pessoal E das águias No sertão Que vence Junto Azele também Do J.P.L. E Jorge É o pessoal Que estão organizando Mais um evento Esportivo aqui na cidade Diquijique Temos a porta A prefeitura Diquijique Tem feito E o mais Mais um Amor No sertão Chegou Batendo É a Gabi A fala Foi para fora Do Zezinho Da Marquinhos Que eu tenho Um abraço A seu afro Não é isso? Nosso atleta Sessenta Corre Que nem um menino Sessenta e cinco Parabéns Eu acho Não quero chegar Na sua idade Correndo desse jeito Só que eu estou Correndo para lá Só para ir Porque ali Pareceu Super rigido É um fichinho Que eu não trabalho Só para ir É um gol Águia 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 do sertão A Mega Cruze E me parece Que até o desvio Para o topo Da sacola Por contra É o segundo Para as águias Agora Águia As três Jura para as bolinhas Dois É O contra O contra Se nega A gente pode Resolher alguém ali E a bola Que correta Eu faço agora Agora Águia Trilhões Maria dos Rebatos Não tem nada Estamos no decorrer O segundo Tempo Na informação Do Jog No meio do Jorge É o pessoal Que está organizando O evento Aqui na cidade Fique genial Corrente E a emancipação Política Fique genial O sete E a outra Que é feita Águia da final O que achou do jogo? Fala aí do jogo Eu não Fala devagar E o palco? E aí Tudo bom? É a minha que vou ser campeão mesmo Pegar os 800 É Vai jogando gols Ficou demais Cheguei agora Foi o outro tipo Doi pori Foi É que vão ganhar As meninas aqui Tá Oxe E aí Vão ganhar Vão Eu torcei para as meninas É Se eu acho Que foi o campeão Dois vezes Vão ganhar os 800 De novo Agora É Falou E não Também do Jorge Comentão Jogo Olha a bola Lá pela esquerda Caia Ali a panela O gente Não ouvi nada Segue Zero Para o Paissão Da renovação E zero também Para o Paissão E para outras Ali tem arremesso Lateral Bola que pertence As águias Tudo certo Bola que pertence Digo a renovação Renovação Lá Abre 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 Não Tanto Não Agora Saiu O Júnior Da parte Abre 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 O peixe aqui tem peixe. Jusinho. Se tu pôde, deixa a sua cara. Na área. 0-0. 0-0. 0-0. E tem que ver se o final do peito agora. Tem que ser a renovação. Tá bom, tá chegando. Tá bom, tá chegando. Você quer ir por um, Jusinho? Vai quebrar. Pula na esquerda. Olha a jogadora ali. A jogadora que não vai. Tá bom. Tá bom. É uma satisfação. Estou aqui nessa data comemorativa do aniversário da cidade. E pelo terceiro ano, a gente, com o futebol feminino, fazendo essa festa de futebol feminino, graças ao prefeito Nini Góes, que tem apoiado muito. E já tá virando uma tradição do futebol feminino no dia do aniversário da cidade. É um presente também para a comunidade quijinguense. E a gente fica muito feliz. Falar de quijinga é difícil, porque é a minha terra, é onde eu nasci, eu cresci. É a terra que eu amo. E eu só tenho que desejar que os próximos gestores possam fazer tanto ou mais do que a Nini Góes fez. Muito obrigado, Aguinaldo. Um abraço a todos vocês. Karong Nini Góes, tá bom? E aí? Olha a peleira, olha a peleira. Olha a bola aí. Vai para cima ali. Na chora que funciona. Vai, seguida. Olha, vai. Pula do bolo. Pula. Acerta vai da peleira. A gente já tá ligado, gente! A gente já ligou! 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 O que é o resultado do jogo? Tem aí, tem aí! Nosso jogo da Fíria não está tendo um prazo. Tem isso aí? É uma opção que está ligado nesse jogo aqui na cidade que tu vive. É um evento do Jota G, a gente está vendo um jogo que vive. Vamos agradecer ao Jota Pília, que é obrigado ao meu irmão, A manda, bola para o Vila A manda, bola na área Dois Segura o Vila Vai, vai para cima É, meu chico Tá nervoso, você viu? O que você está achando do jogo? Jogo muito bom, muito emocionante A gente vai correr para cima, buscar o resultado Vamos empatar e virar de jogo Olha aí, olha aí Ah, chico, chico E aí, tem a revista O que foi cobrar a bola Tenceu, pessoal, e para a mão Nossa, o que está, agora para o esquerdo fazer O gol de empate É, para querer fazer O primeiro empate, mala Na esquerda, nega-pé E a seta tocante E a jogadora da número 9 Vai para a rua Vai, vai E o jeito do ser Vai, vai, vai Lá Chegou o tempo Vai na volta Olha os gols Pelo Oi, fiada Macanhota Pode bater Não, não Vai para o gol, não, não Boa 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 Menina Palenço Vão de noiva Palenço Arrejeira Tence 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 Vem na boa, a banda casilha, a banda casilha perdeu, é um novo adianto. Aqui novamente, quero agradecer pela oportunidade, quero dizer que hoje foi um dia especial, entendeu? Um dia inútil para a nossa cidade, 62 anos, e parabéns a essas meninas que são as guerreiras, entendeu? Apesar de tudo, elas são merecedoras e que elas tenham continuidade e muito sucesso na nossa Kijig. O futebol aqui está bonito, é um evento muito importante para a nossa cidade. Vamos valorizar o futebol da menina, que também futebol todos iguais. Enfim, vamos continuar a fêmea, o futebol da nossa cidade e o futebol feminino também, ok? Luol, o que você está achando do jogo? Eu estou achando um jogo mais ou menos bom, mas o favorito hoje é a H do Sertã, porque tem elenco do Intermunicipal, elenco bom do Kijigense, Chilica, Paulinha, Mirelle, tudo bom. Mas assim, jogo é jogado, hein? Mas hoje, os homens têm valorizado mais o excesso do Kijigense, porque a casa está vazia, porque não tem apoio dos homens do Intermunicipal. Tipo, Naito está aqui hoje presente, não está o Robinho, mas está o Naito, graças a Deus, está. Mas assim, jogo é jogado e campeão hoje vai ser o Algo Sertão, tem mais elenco. O jogo hoje é jogado, mas o elenco do Algo Sertão tem pouco para lá. Chilica, Paulinha, Negra, tudo bom. E aí eu estou lembrando aí, fazendo a gracinha dele aí, de sempre, né? Boa tarde, Aguinaldo. Prazer estar falando com você aqui no estádio. Estamos aqui prestigiando os meninos aí, craques demais. E parabenizar Kijing, né? 62 anos hoje. Tamo junto. Estamos aqui com o grande preparador físico, Jean Carlos, da nossa seleção. Jean Carlos, hoje é o dia aniversário da cidade de Kijing, tendo um torneio importante aqui também, feminino. Boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, né? Parabenizar por esse aniversário, né? E acho que é importante, né? Sempre movimentando o esporte. Acho que não só o esporte, não só o futebol, mas toda a modalidade esportiva de Kijing, né? Então a gente agradece ao público, né? A gente fica sempre feliz com tudo isso. E agradecer ao mesmo tempo ao nosso prefeito de Neninho, né? Por essa iniciativa. Para finalizar, eu peguei na imprensa que tem uma proposta aí sua para você sair da nossa seleção. É verdade? Fala um pouco aí. Não, acho que proposta há sempre, né? Você tem... A partir do momento que você desenvolve um bom trabalho junto com a equipe, sempre há pós-proposta, mas é só mesmo conversa, entendeu? Acho que não tem... É só, como eu falei, a conversa. Hoje, o João Carlos é dentro de Kijing, né? Não sai. Entendeu? Isso aí é... Pode ficar tranquilo. Porque vai ter sempre essas conversas. Ah, que o João Carlos vai para ali, não só o João Carlos, como outros jogadores, Mas, pelo menos, estou tranquilo, estou aqui. Pode ficar sossegado. Obrigado. Bom, eu estou aqui com o meu amigo Jorge, Jorginho, que é um dos organizadores desse bonito evento. Jorge, fala um pouco aí sobre esse evento feminino. Tem todo ano, se eu não me engano, a segunda reedição, né? Escolar? É um evento que a gente vem criando tradição. É o Jorge, juntamente com a gente, com o apoio do prefeito. É, vamos tentar manter todos os anos, se assim nos permitirem. É, como as mulheres têm poucas oportunidades, A gente faz esses eventos para que elas venham ter essa oportunidade E poder mostrar para as competições, elas poderem participar. Os olheiros estejam aí de plantão para convidar elas para outras competições. E se o time aí, o time do Jota, né? Também o seu time, não sei para ninguém, né? Não, a gente garimpou, as meninas, né? A gente tem uma base, já é uma base. Que a gente leva para a seleção, quando a gente está no comando. E a gente mantém ela nas competições aí afora. A gente disputou agora, recentemente, em Euclides da Cunha, Serra Vermelha. A gente foi campeão, entendeu? Perdiamos uma semifinal em Euclides. Fomos campeão na Baraonas, com essa mesma base. Então, já é um entrosamento de muito tempo que elas estão junto com a gente. Eu sei que faltam algumas, mas, aos poucos, a gente vai ajustando. Valeu, Aguinaldo. E muito parabéns pelo seu trabalho aí. Valeu, Salve, é o canal Triunfo, a TV Cultural. Estamos aqui no Estádio Municipal de Quijinho. Para esse grande evento de aniversário de emancipação pública de Quijinho. Futebol feminino, mas uma vez sendo valorizado. E aí a gente vai estar vendo grandes jogos. As meninas de todo o município e toda a cidade de Quijinho, vizinha, apresentando aqui um grande futebol no nosso estádio. Parabéns aí os organizadores. É o Jota Filho, o prefeito também, que contribuiu com esse evento. E agora estamos na grande final com um grande jogo envolvendo Águas do Sertão, que é a base da seleção quijinguense feminina, representando a tabua que vem com o futebol marcando a região do Tucano, daquela região também ali, do Rio 1, da parte da tabua. Então, cada um grande jogo. E também a gente fica feliz porque é a valorização do futebol feminino. Olá, meus amigos do Sertão. Hoje é um dia especial. Onde Quijinho completa 62 anos de emancipação política. E eu me sinto muito feliz por fazer parte dessa história. Hoje, com sete anos e dois meses, como gestor dessa cidade, o BEMB está promovendo essa festa do dia de hoje, do nosso aniversário. Começamos com a programação bem ampla. Pela manhã nós tivemos a alvorada. Depois estivemos com a missa, às nove horas da manhã, na Igreja Matriz. Depois viemos até o estádio de futebol, onde iniciou um torneio de futebol promovido pelo nosso amigo Jota Filho, pelo Jorge. E está acontecendo ainda esse momento. Estamos aqui agora participando da final. Como também tivemos na praça de eventos, com campagnes, com diversos parquinhos, trinquedos para criançados. Estive lá também, capoeira, sanfoneiros. Então, uma série de atividades para nossos crianças. Logo mais às 17 horas, às 19 horas, nós vamos ter um centro cultural, outro evento também com um show de calor. e a gente fica muito feliz de estar me promovendo e trazendo toda a alegria para o nosso povo. Um abraço e muito obrigado. Esse cara aqui, nunca conhece ele. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Sertão Kijing, né? É isso aí, eu acompanho lá. Um trabalho muito excelente. Deus abençoe. E é isso, né? Eu estou até vendo que eu vejo uma câmera muito em cima de mim. Mas estava acompanhando o trabalho de vocês. Deus possa sempre abençoar. E é isso. Como sempre, né? Levando o nome de Kijing ao mundo. É isso aí. Deus abençoe. Gratidão pela presença. Rapaz, estamos lá na casa já de 40 mil seguidores, graças a Deus. E batendo sempre o recorde, né? A procura de melhor, né? A busca de um milhão, né? Que o sonho agora é um milhão. Estamos aí, né? Procurando a melhoria, dias após dias. Deus abençoe sempre. Segura, adiantou. É uma águia, uma da casa. É jogadoras bonitas. Pra lá. Lá. É a segunda gestão. É ali as meninas da tabulada. Lá. Pedalá. Chango, olha lá. A caçou, ela vem, ela fica a briga. Agora vai pro outro lado. Ela tem o tiro das águias. Chegou o primeiro ali as águias. Vem lá pra lá. Vem lá pra lá. Se inscreva no canal. Música 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 Olha a cobrança maior Música 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 Agora segunda Música 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 A artoneira foi a mais. Dois, dois. Paulinha. Paulinha. Três, dois. Três, dois. Três, dois. Águias. Agora três, dois, 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 um, aí. Seu oito. É franco? Seis. É seis ou oito? Oito, seu peste. É na cobrança. É a terceira. Oito, frango. Frango. A alterizada. Até uma, dois, três, três. A outra joga fácil ali. Agora alternadas. Três, dois. Três, três. Para a cobrança das águias. Quatro, três. Nada. Quatro, três. Lala. Começamos com o dia e terminamos com a noite. É uma águia. Lala. 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 Lala lá dentro. Quatro, quatro. 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 É por isso que eu nem lembro mais que os caras com a minha perturba. Raquel. Não, ele não era fogado, mano. Ele era metido, arrochado, sem ser. Sem aguentar um tapa. Olha aí, assim. Lá dentro. Yasmin Maia. Cinco a quatro. Agora tá bom. Tá bom. Se você voltar e perturbar muito, aí vamos ver. Medeiro vai embora de vez. Cobrança. Não tá bom. Cinco a quatro. Agues. Agora cobrança. Adentro. Tchim, tchim. Na sexta cobrança. Tempos às meninas com vespeiro. Cinco a cinco. Vai na sexta. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Bolivar. Colabora, bolinha. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Toma escondida no coração. Então, continua cinco a cinco. Seis. Seus. Mal homem. Cinco a cinco. 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 Regala o ano, vai pra sétimo, tá 5x5, lá o ano, dá a fenda a goleira, dá a fenda a goleira, 5x5, que é isso rapaz, será que não vai ser o campeão? 5x5, agora é a goleira, vamos, 5x5, enxaque, se enxaque converter acaba, 5x5, enxaque, enxaque, enxaque perdeu, 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 agora foi na mesma direção rapaz, elas estão calculando aqui esse pé de fixo, 5x5, Rami já ganhou 100, é uma goleira menos vazada, Rami, Rami, lá dentro, agora a vantagem muito é, é das águias, 6x5 águias 3x5, agora o zagueiro Gabrinho, sensível tem que converter, sem falar e desacupar autorizado autorizado partiu a vantagem a vantagem a vantagem é cumprida a bola distribuiu contra a vantagem a vantagem a vantagem ser campeãs do torneio da emancipação apesar que a vantagem a vantagem o jogo no juro 62 anos porque o jogo é uma das águias parabéns 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 águias do sertão campeãs queremos agradecer o nosso bom Deus agradecer a você agradecer a você meu amigo o prefeito e agradecer pela produção organizadora muito obrigado e até uma próxima oportunidade e chegue com o nosso corpo até a próxima oportunidade meu povo até amanhã às oito da manhã na informatividade da 91 eu tô com saudade aquela mexerinha que tu tem volta bebê volta neném se não for você no like